E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso Tricolor, se inscreva no canal sempre com muitas notícias do São Paulo. Ative o sininho, receba todas as notícias do nosso Tricolor. Participe, comente, deixe o seu like. Você também pode concorrer a prêmios aqui no nosso canal. Você pode comprar ainda caminhos do São Paulo, frete grátis para todo o Brasil. Vou deixar o link da nossa loja aqui na descrição do vídeo. Corre lá, segue também a nossa loja, sempre com muitas promoções bem legais, galera. Então é só você participar. Galera, nesta segunda-feira o Equipe do São Paulo recebeu folga por Dorival Júnior para dar sequência também nas competições. Após vencer também a equipe do Santos nesse final de semana, um grande jogo da equipe do São Paulo com destaque de alguns jogadores como Caleri, né, galera? David e também Alexandre Pato. O jogador, inclusive, postou um vídeo também nesta segunda-feira fazendo os treinamentos em sua casa no dia de folga. Muita gente também comentou, né, galera? A publicação do jogador, onde ele também vem mostrando que quer estar 100% e também quer ser titulado aqui do São Paulo. Lembrando que o jogador ainda está na reserva do São Paulo porque ainda não tem condição de atual dos 90 minutos nas partidas. Ainda não recuperou totalmente a forma física. E com esse número vem entrando aos poucos nas partidas do São Paulo. Então o jogador pode ser importante para Dorival Júnior. Lembrando que ele fez um belo gol na equipe do São Paulo, né, galera? Nessa partida e também com a equipe do Santos, tem uma boa tabela com o David. E com esse ele marcou o gol e também fez o seu primeiro gol na sua terceira passagem atuando com a camisa do São Paulo. Então são boas notícias aí para o jogador que vem se recuperando e deve ficar, né, galera, 100% à disposição de Dorival Júnior nas próximas partidas. Já que vem se dedicando e também quer mostrar, galera, resultado. E ser, no caso, também titular na equipe do nosso tricolor. Vale lembrar, galera, que no meio dessa semana não tem competições para a equipe do São Paulo, já que vai ter também essa pré-fase também para as oitavas e finais da Copa Sul-Americana no jogo de volta. Então, né, galera, o São Paulo não participa ainda dessa partida. O nosso tricolor já está nas oitavas e finais das competições. E com esse, galera, aguarda também para disputar a Copa Sul-Americana. Então Dorival Júnior deu foco aos seus comandados nessa segunda-feira e terá uma semana livre para trabalhar e preparar a equipe aí do nosso tricolor. E em sorteio realizado também na tarde dessa segunda-feira na CBF foram definidos os mandos de campo dos primeiros confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio vão decidir em casa essa primeira partida, no caso do jogo de ida. Então São Paulo e Flamengo vão decidir em casa no jogo de volta. Então a boa notícia para a equipe do São Paulo, que sempre pega nesse segundo jogo fora de casa. Dessa vez vai decidir em casa contra a equipe do Corinthians. E pode chegar também à final da competição, no caso da Copa do Brasil, contra o Grêmio ou contra a equipe do Flamengo. Então um bom jogo para a equipe do São Paulo. Lembrando que os jogos serão decididos também no próximo dia 26 e também a volta ocorrerá no dia 16, mais ou menos. Então a CBF ainda não definiu se serão realmente essas datas, mas possivelmente serão dia 26 de julho e dia 16 de agosto para disputar essas competições. Então o São Paulo define em casa essa vaga para a final da competição. Uma boa notícia, galera, que surgiu também nessa segunda-feira, é que o São Paulo assinou seu primeiro contrato profissional com o lateral esquerdo, Marques Riquelme. O jogador do Sub-17 de São Paulo vem se destacando na base do nosso tricolor. Ele chegou daqui no São Paulo no ano passado, até que fez apenas 12 jogos do seu caminho do São Paulo e já vai assinar um contrato profissional com o nosso tricolor. A multa rescisória desse contrato, galera, vai também até 60 milhões de euros, ao ganho torno de 322 milhões de reais. O São Paulo assinou com o jogador até o final de 2026. Lembrando que, Riquelme, galera, os jogadores também que vem se destacando na equipe de São Paulo nos jogos de base. O jogador, assim como o Rian, Francisco, Lucas Ferreira, Lucas Lossi e entre outros jogadores estão se destacando na base do São Paulo que vem com a leva de jogadores muito bom, que vem também atuando muito bem nas competições de base. Lembrando que o São Paulo é líder também do Grupo B, em duas partidas ganhou os dois jogos do Brasileirão, que disputa também o Sub-17, com os jogadores importantes que podem ser valorizados aqui do São Paulo, principalmente com o Dorival Júnior, que gostam muito de trabalhar com a base. E conheci vocês, vem vendo, galera, que vem muitos jogadores sendo revelados e ganhando espaço no treinador. Então, possivelmente, muitos atletas vão aparecer. O São Paulo também, que vem trabalhando aí de forma consistente agora, para não perder mais jogadores que vêm da base, que vem para o profissional, só vão atuar na equipe de nossa tricolor, se renovar talvez seus contratos e ficar aqui no São Paulo. Bom, espero que vocês tenham curtido essas poucas informações. Se você curtiu, deixe o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva no canal, sempre de informações e do nosso treinador. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!